Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre que eu sou, tera na pista Se conformar eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se botar pra viver Enfinando a ponta, tudo a palma Não tá vendo, não quer Geladinho, não quer Não tem olhado, não quer Enfinando a ponta, tudo a palma Não tem olhado, não quer Geladinho, geladinho, geladinho Se eu me invocar Enfinando a ponta, tudo a palma Não tem olhado, geladinho, geladinho Se eu me invocar Enfinando a ponta, tudo a palma É o seu celular Chega mais pra eles, queia Mais dois séries, mais dois séries, mais dois séries Vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar Você me ama, não dá pra negar E tá sofrido, não dá pra mentir Para de ser bomba, que eu te quero, vem aqui Eu não posso viver sem você Você também, na vida sozinha Encontro uma gaga que quis se embarrar na pista Isso vai passar nesse voltar Só brincadeira, tudo dá ver Quando bate o gaga que quis se embarrar na pista